O paciente que precisa de atendimento médico no Brasil fica entre a cruz e a espada. Se vai a um hospital público, tem que esperar horas para ser atendido e meses para fazer um exame. Se procura um plano de saúde, tem que pagar mensalidades que muitas vezes não cabem no bolso. E quem escolhe uma opção muito barata pode se arriscar mais ainda. Veja o que aconteceu em Recife, na reportagem de Alessandro Moura. Dona Maria Elizabeth cuida da saúde. Ela se preocupa com o colesterol, a pressão alta e sempre faz exames de prevenção. Por isso, contratou o Instituto de Desenvolvimento Social Humano da Saúde, IDSH, que oferecia um suposto plano de saúde em Pernambuco. Às vezes eu fazia exames sem ser de... assim, completo de sangue. Ainda tinha uma parte que... ainda pagava uma parte, um pouquinho. Nem todos os exames cobria também não. Aí eu tinha que usar mais o cardiologista, né? Por causa da pressão. Os exames, porque a gente tem que fazer exame sempre, né? Para saber as taxas. Porque às vezes o meu colesterol aumenta. A mensalidade do plano estava dentro do orçamento da família. Ela pagava por mês R$ 150,00 e diz que o IDSH oferecia muito mais do que consultas e exames. Tinha até cursos de informática e orientação jurídica. Eram muitos benefícios oferecidos. Mas o que Dona Maria Elizabeth mais precisava foi negado. Eu precisei fazer uma cirurgia. Aí eu ainda consultei com o médico. Ele disse que era problema cirúrgico, mas não cobria. O plano não cobria. A preocupação aumentou quando ela foi até o endereço do Instituto, no Recife. Quando eu fui procurar, tinha fechado, né? Dona Maria não foi a única prejudicada. Um outro cliente, que estava fazendo um tratamento neurológico, foi informado por um hospital que o procedimento solicitado por ele não poderia ser autorizado. Isso porque o IDSH não tinha registro como plano de saúde na ANS, Agência Nacional de Saúde. Foi então que ele decidiu denunciar. A ANS determinou o fechamento da empresa e levou o caso ao Ministério Público. Quando o caso chegou aqui, a partir da ANS, nós fizemos uma reunião entre a agência e o representante legal da empresa. E foi bastante curioso porque ele reconheceu que, de fato, prestava serviços médicos, mas, segundo ele, não operava como um plano de saúde. Ele, na verdade, fazia uma espécie de orientação aos seus clientes sobre os melhores médicos e, com isso, oferecia também desconto junto a esses médicos para poder haver a prestação de serviço médico. Mas os consumidores acreditavam, sim, que se tratava de um plano de saúde. E lá verificou que, de fato, havia uma carta de clientes que eram qualificados como contratantes de plano de saúde e que, mais que na verdade, a despeito disso, essa empresa não existia na ANS. Porque não havia nem mesmo um requerimento para que ela pudesse iniciar os procedimentos formais a fim de poder operar como plano de saúde. Como a empresa não cumpriu a orientação da ANS para encerrar as atividades, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça Federal com pedido de ressarcimento por danos materiais e morais para cada pessoa que contratou o plano fantasma. E ainda uma multa por danos morais coletivos. O juiz, que julgou o caso, avaliou que ficou comprovada a irregularidade do suposto plano. Cheguei à conclusão de que criaram, esse indivíduo criou um instituto beneficente ou filantrópico que não tinha nada de beneficente. Ele tinha fins lucrativos mesmo. Operar na área de plano de saúde sem autorização da ANS. E ainda mais negando cobertura em casos que era para dar cobertura se tivesse autorização para fazer isso. Quer dizer, funcionando totalmente de uma maneira irregular, causando prejuízo às pessoas. Durante o processo, o representante da entidade, Paulo José Rodrigues de Lima, não apareceu para se defender das acusações. E tanto ele como o Instituto foram condenados a ressarcir os associados pelo que gastaram. A Justiça também determinou o pagamento de uma indenização por danos morais coletivos, no valor de 40 mil reais. E aqueles que também comprovarem que além de terem pago o plano de saúde, tiveram que pagar médico porque negaram a cobertura, também tem direito à reparação disso aí, devidamente atualizado, com juros legais. Nossa equipe procurou o representante do IDSH por telefone e no endereço onde antes era o Instituto no Recife. No local onde consta uma outra empresa em nome de Paulo, existe apenas uma casa abandonada. E não é de hoje que o nome dele aparece em situações de irregularidades. Paulo José Rodrigues também foi citado em Brasília, na CPI dos Planos de Saúde da Câmara, em 2003. A comissão mostrou que casos como esse de Pernambuco não são raros e o consumidor precisa ficar atento. É, primeiro de tudo, observar se o plano de saúde tem registro na Agência Nacional de Saúde, porque todo o plano de saúde tem que ter registrado na ANS. Dê preferência para os planos de saúde individuais, porque são aqueles que têm os reajustos limitados pela Agência Nacional de Saúde. Observar a rede credenciada, porque hoje em dia faz por prevenção, mas quando você precisar, você vai querer utilizar a rede do plano de saúde. Então, observar quais são os médicos que atendem hospitais, clínicas, laboratórios, para poder ter uma boa assistência.